Olá pessoal, somos alunos do oitavo ano da Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano e temos a missão de representar a nossa turma na terceira edição do Torneio Virtual de Ciências. Tivemos como proposta inicial montar um projeto relacionado à água. Visitamos o Rio Capivarilho, um ponto em que o esgoto é despejado nos rios sem nenhum tipo de tratamento. Em pesquisa descobrimos a importância do nosso tema e descobrimos que 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. 3% da água do mundo é doce. 2% dessa água está congelada nos polos. E 1% dessa água está nos rios e lençol freáticos. De água do funcionário, decidimos montar um projeto bem simples no qual nós construímos o fio d'água sem alheio de aqueles que são usados no centro de tratamento, utilizando materiais bem simples como uma garrafa pé de 2 litros, um pacote de algodão, cascalho, areia e cloro. E o projeto funciona o seguinte, você vai cortar uma garrafa pé de 2 litros ao meio e vai fazer uma espécie de funil. Esse funil você coloca em cima da parte de baixo da garrafa. E aí você coloca algodão do jeito que não passe a areia e nem o cascalho. E depois disso você vai intercalando areia, cascalho e algodão. E depois é só você pegar a sua água suja e despejar um pouco. Depois de um tempo, vai começar a cair em gordas. Mas essa água ainda tem um pouco de bactérias. Então, o que fazemos para isso diminuir de uma certa forma? Nós pegamos e despejamos um pouco de cloro de piscina. E aí vai matar as bactérias que sobraram. E essa água é utilizada para você lavar a sua casa, dar descarga no banheiro e até arregar suas plantas. Bom, esperamos que vocês tenham confiado em mim, que pequenas iniciativas podem mudar algumas atitudes e que podemos deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Curtam e compartilhem a ideia!